Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu o dance Era mais um, só que num relance, os seus olhos me chuparam feito um zoom Ele me comia com aqueles olhos de comer, fotografia e eu disse x e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então, ficando flu Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz, eu feito uma gema Me desmilinguindo todo o som do blues Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite E eu disse please, Charlie no decote Disparei com as faces Olá pessoal, eu sou o Mato Figoace Estou aqui para convidar vocês para ver a quem, nesta semana Eu vou estar participando do quadro 10P São 10 perguntas de pessoas dos fãs que gostam de mim Então, dê uma lenda Eu disse adeus, já vou com os meus Pro Mato, né?